A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa completou dois anos de atividades na promoção da igualdade de gênero e no combate à violência doméstica. Inspirados na iniciativa do Parlamento, 87 municípios de Santa Catarina já implantaram Procuradorias da Mulher em suas câmaras de vereadores. E você pode fazer denúncias de violência contra a mulher pelo WhatsApp, por e-mail ou presencialmente na Alesc. Alesc.